Estou aqui com Alex Santana, tubista, Rafael Marques, bandolinista. Como foi pra vocês participar dessa edição digital, edição online do DULS? Primeiramente, quero agradecer o convite, né, Amaro? Foi uma sensação única. Literalmente, fazendo uso da piada, tirar o morfo e tocar junto é muito bom, né, assim, fazer... E trabalhar com o Rafa, músico excepcional, foi muito bom. Fluiu naturalmente, assim, até composições, as ideias fluíram dentro dos arranjos. Então foi maravilhoso. E tu, Rafa? Eu já sou marinheiro de segunda viagem, né? O primeiro desafio foi com o Bruno Patricio lá atrás, não sei lá quantos anos atrás. E é um desafio, né? O DULS é um desafio, você tocar em dois é um desafio. Quanto menos músico, mais desafio pro instrumentista. Mas realmente, como o Alex disse, foi um bate-bola muito gostoso. A gente, no ensaio, a gente conversou mais do que ensaiou. A verdade é essa, né, Alex? Mas a gente chegou aqui, combinou e tal, não sei o que, não tinha repertório. A gente se preocupou, foi com o tempo pra acabar na hora, porque senão a gente tocava mais. Tem muita coisa do DULS que é essa história do improviso mesmo, né? Você deixar fluir pra aquele momento. Vocês pensaram em temas e aí foi? Isso. A gente pensou, inicialmente, a gente pensou em criar um repertório. Mas aí quando a gente foi tocar a primeira música junto, que começou, quando a gente começou a improvisar, cada um colocando a sua experiência ali, sua vivência, e depois a gente dialogando dentro do improviso entre eles. Ih, rapaz, uma música, dez, doze minutos, aí fez, rapaz, vamos ver, organizar isso aqui direitinho. Mas, no final, foi a conversa em si, né? São duas construções conversando, dois músicos, dois pensamentos conversando. E sempre saem coisas inusitadas, né? Maravilha. Vocês são músicos de qualquer gênero. Obviamente, conheço os dois, sei que vocês tocam qualquer coisa que colocar, que vocês gostem, que seja bacana. Mas o Frevo une vocês. Vocês trouxeram o Frevo também pra esse repertório. Rafael é da Orquestra Malassombro, fundador do Maracutia, do Saracutia. Alex é da banda Henrique Dias, da Orquestra Contemporânea de Olinda, né? Todos os dois têm uma história de Frevo muito forte. Mas como é que foi trazer esse Frevo pra um mês carnavalesco que a gente não tem Frevo? Rapaz, foi emocionante, viu? Quando o Alex sugeriu a gente tocar em gratidão, que pra mim é um dos Frevo que eu mais gosto, bicho. É Ingratidão, Aorola da Boa, tá aqui, ó. Eu fiquei emocionado, bicho. Eu fui ouvir a música pra só dar uma lembrada, assim. Eu digo, porra, que negócio bonito, tá, porra. Ele deu uma saudade das ruas e tal, não sei o que. Eu toquei me controlando aqui, né, hoje. E a gente também criou o arranjo dela hoje, né? Fala-se de verdade, assim. A gente criou hoje, mas não tinha como não ter, né, velho? Frevo não tinha como não ter. Isso mostra que o Frevo tá cada vez mais fortalecido, né? Que o Frevo não é uma música só pra aquele momento, só pro carnaval, né? Ele tá aí o ano inteiro. O ano inteiro, a vida toda, né? Porque o Frevo, ele tem isso. Você consegue, você sente a evolução. Você consegue, quando você escuta um Frevo de bloco, te vem lembranças de anos, do início, de várias trajetórias. A música é uma coisa magnífica. E o Frevo, em si, ele é muito rico. E, assim, até a ideia de compor, compor, como eu fiz uma música pra um bandolim solar, então já cria novos desafios, novas perspectivas. E o Frevo é isso. O Frevo, ele tem essa coisa, essa transmutação. Ou seja, ele se adapta de acordo com o lugar que você vai inserir. Isso é magnífico. Bacana essa história, né, Rafa? De Alex ter composto um Frevo. Um tubista. E ele não tinha dito isso pra mim, hein? Ele chegou, botou a partitura e eu disse pra ele, porra, velho, esse Frevo aqui é extremamente bandolinístico, velho. A digitação gostosa, tá ligado? Porra, bicho. Agora que eu tô sabendo que você fez pensado pra bandolim, né, cara? Foi, foi, velho. Ficou bom pra caramba. E além de ser muito massa um Frevo. É, porque o Duos tem isso, né? É improviso desde a hora que você começa. Até o próprio momento do show, né? Porque você nem sabe o que é que vai acontecer, né? Essa coisa de não ter o público, né? Logicamente, a gente vai ter esse público maravilhoso aí, da internet, da TV Pernambuco, junto com a gente. Mas na hora ali do show, na hora que vocês estavam executando, vocês não tinham aquelas palmas direto, logo depois da música, aquele entusiasmo. Como é que foi isso pra vocês? Quer falar, Alex? Realmente faz falta. Gente que trabalha com música, que trabalha com o público, querendo ou não, é um feedback do que a gente tá fazendo. Então, assim, a gente tá ali curtindo o som, fazendo a música, mas quando... Eu acho que é uma expectativa comum. Quando a gente para, o hábito é você escutar o aplauso. Quebra o tempo, né, bicho, da história, quebra o tempo. A primeira música, eu puxei a segunda logo em seguida, não sei se vocês se ligaram aí no show. Puxei logo, terminou a primeira, puxei a segunda, porque não teve palma, tá ligado? A palma, ela dá uma dinâmica, tá ligado? O público dá uma dinâmica que quebra, mas a gente foi chegando, né, velho? Foi chegando. E essa dupla vai continuar? Porque geralmente as duplas que participam do DOOS, elas fazem agora, vamos pro disco. Então pronto, ficou o desafio. Mas se não continuar no disco, a gente continua em outros projetos. Com certeza. Com certeza na mesa de barra. Em outras formações, né? Que bom, prazer demais tê-los com a gente. Espero em outras oportunidades a gente estar junto. E viva o DOOS, viva o FREVO, viva a Tuba, viva o Bandolim, viva os músicos. Viva. Nossa, valeu, Marisa, obrigado. Obrigado.